Exercício de limpeza interior com os anjos. Isole-se no seu canto sagrado de todas as atividades externas. Relaxe o corpo físico e a mente. E peça que seu anjo protetor esteja com você. Sinta a presença dele nesse momento. Sinta a sua energia, a sua luz que vai sendo irradiada a você nesse instante. Então inspire profundamente, trazendo para dentro de você as energias angelicais. Segure um pouco o ar nos pulmões. Exale, soltando todas as negatividades. Tensões, preocupações, raiva, ansiedade. Pedindo a transmutação. Pedindo que seja eliminado todos os obstáculos. E visualize-se inteiramente preenchido de luz. Ame-a e glorifique, entregando-se dócil à presença que a emana. Em seguida, identificando-se com a suprema divindade interna, decrete. Eu sou a presença de Deus em ação. Eu sou a presença de Deus em ação. Eu sou a chama trina desse coração. Eu sou a chama trina desse coração. Eu sou a chama trina desse coração que transborda amor, sabedoria e poder. Eu sou a porta aberta que ninguém poderá fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém poderá fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém poderá fechar. Eu sou o que sou. Eu sou luz, 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 luz. E assim é. Gratidão, luz e amor a todos.